Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do conforto intelectual, a verdade, a nossa relação consciente e inconsciente com a verdade, a questão da felicidade também. Para isso vou ler um bocado desta minha obra, Filosofia do Inconsciente, uma desconstrução da nossa liberdade e exercícios intelectuais. Vou ler o capítulo 16, não é o capítulo, vou ler uma parte do capítulo e depois vou fazer uma pequena reflexão para nos pôr a pensar acerca da nossa liberdade intelectual e de como nós nos relacionamos inconscientemente com a verdade, no sentido de como nos relacionamos com o desconforto e com o conforto intelectuais. Portanto, vou deixar aqui uma pequena reflexão, uma pequena leitura, esta obra pode ser comprada em formato papel e em formato digital, e vou passar a ler então. Como nos relacionamos e como nos devemos relacionar com a verdade? É isso uma questão pertinente. Todas as pessoas têm uma relação consciente e inconsciente com a verdade, onde o fator inconsciente tem muito peso, onde o fator intenção inconsciente tem muito peso. Será que as pessoas querem sempre a verdade? E se ela for desconfortável de aceitar? E se ela for difícil de compreender? Será que diante de uma verdade desconfortável e uma ilusão confortável, se preferirá a verdade? E se se fugir inconscientemente das verdades desconfortáveis, por não se conseguir sair da zona de conforto intelectual? Pois bem, nem sempre as pessoas querem a verdade. Diante do mesmo objeto, por vezes, existem diferentes propostas de verdade. Algumas mais objetivas do que outras. Algumas mais desconfortáveis de aceitar do que outras. E qual será a tendência do inconsciente egoico em termos de preferência? A tendência do ego, que funciona de forma inconsciente, enquanto sistema de sobrevivência, que serve para se fugir da dor e da morte, é procurar a verdade mais confortável para a imediatidade. O ego não tem a verdade como preferência, tem o conforto, tem a sobrevivência. Ele não se interessa com o desenvolvimento consciencial. Portanto, quando se sentem em contacto com uma diferente proposta de verdade, relativamente às próprias crenças, há três grandes formas de reagir hermeneuticamente à mesma. Hermeneuticamente, interpretativamente, seja o... Ou se quer que seja verdade, ou se quer que seja falsa, ou se quer ver a verdade. Pronto. O resto eu posso fazer uma pequena reflexão. Ora bem, isto tem tudo a ver com a nossa relação com o conforto e com o desconforto intelectuais. Eu como reflito muito acerca de... Porque eu gosto de estudar coisas... Todo tipo de coisas, ciência, filosofia, espiritualidade, tudo o que seja diferente, insólito, inusitado, eu gosto de pesquisar, gosto de estudar, gosto de investigar. Não gosto de estar sempre fechado numa bolha consciencial e que não sai dali, está ali sempre fechada, não aprendo nada de novo, diferente, contrário, contraditório. E eu, ao longo da minha vida, fui refletindo sobre estas questões, mesmo sem estudar filosofia, sobre como as pessoas se relacionam com a verdade. Como é que as pessoas reagem quando se diz algo diferente, quando se põe em cima da mesa um assunto diferente, um conhecimento diferente. E eu fui refletindo, fui observando o tipo de comportamento, e não só, refletindo sobre as coisas e o tipo de reação que as pessoas têm. E compreendendo o inconsciente, como às vezes nós não queremos assim tanta verdade, nós queremos confortos, nós queremos confortos intelectuais. Então, dentro deste enquadramento, e não só, eu criei, digamos assim, eu acredito que há três grandes formas de se reagir a propostas de verdade que possam aparecer, aquilo que pode ser ou não verdade, teorias, ideias, ideologias, seja o que for. acontecimentos históricos, seja o que for. Então, quando nós estamos diante de uma nova proposta de verdade, pode surgir quando uma pessoa está a ler alguma coisa, alguém em uma conversa, quando as pessoas estão em um diálogo racional, debate elétrico, quando estão simplesmente a conversar. Há três grandes formas de se reagir a uma proposta de verdade que apareça. Que pode ou não provocar o desconforto intelectual. Normalmente, quando se provoca o desconforto intelectual, a tendência inconsciente é para fugir, o nosso é como se dispara, é como se faz fugir da dor, da morte, do desconforto. Então, às vezes, para nós aprendermos verdadeiramente algo novo, para avançarmos na vida e na nossa consciência, o desenvolvimento consciencial, nós temos de aceitar pisar o terreno do desconforto intelectual. Nem tudo tende a acontecer na mesmice, no confortozinho, não sai da mesmice intelectual e não só. Então, há três grandes formas de uma pessoa reagir. Ou uma pessoa, a proposta de verdade aparece e por alguma razão ela é confessada, uma pessoa quer que seja verdade, a todo custo, a pessoa poderá ignorar evidências ou incongruências quase de forma inconsciente ou propositada porque a pessoa quer que seja verdade, por alguma razão, aquilo enquadra-se em alguma forma de pensar. Então, a pessoa quer que aquela proposta de verdade seja verdade, quer a todo custo, mesmo que inconscientemente a pessoa ignore variáveis que denunciem que aquilo não é assim tão verdadeiro ou que tem uma data de falhas e de erros, a pessoa quer que seja verdade e ao querer com toda a força que seja verdade, ao invés de querer simplesmente a verdade, querer ver a verdade, daquilo que a proposta de verdade possa aparecer, a pessoa ignora muita coisa. Portanto, querer que seja verdade poderá ser uma forma não tão adequada de procurar a verdade dos objetos ou das propostas de verdade. Ou a pessoa quer que seja falsa, de repente aparece aqui uma proposta de verdade que pode desabar completamente com o nosso sistema de crenças e como pode desabar com o nosso sistema de crenças, com tudo aquilo que uma pessoa já enrijeou, com todas aquelas coisas que uma pessoa está ali na cabeça, na consciência, com o conservadorismo intelectual inconsciente, com apegos, com bloqueios intelectuais, que depois são causados por causa dos apegos também. Então, quando aparece uma nova proposta de verdade, algum acontecimento, alguma coisa, uma nova teoria, ideia, ideologia, e a pessoa não quer abrir mão das suas crenças, então, o que é que acontece? A pessoa, mesmo que forma inconsciente, a pessoa quer que seja falso, e almoçou a querer que uma proposta de verdade seja falsa, assim, simplesmente, porque ela poderá ser desconfortável de aceitar, a pessoa também poderá ignorar uma data de evidências, poderá distorcer aquela proposta de verdade, que possa ser uma ideia, ideologia, teoria, seja o que for, e isso também não é uma adequada relação com a verdade, porque se aparece uma proposta de verdade, ou eu quero a toda a força que seja verdade e ignoro evidências e erros, incongruências, ou eu quero que toda a força que seja falsa, então vou a distorcer aquilo, mesmo que forma inconsciente, denegrir, ou até fugir, eu posso fugir daquela proposta de verdade, a pessoa toca no assunto, aquilo aparece de algum lado e logo a fugir, isso é um princípio da fuga, estou a fugir de alguma coisa, alguma coisa provocou desconforto intelectual, e eu invés de ter uma profunda liberdade, independência, curiosidade intelectuais, não, eu fujo, fujo do assunto, ou então aparece e distorço aquilo, por exemplo, uma falácia de espantalho, distorcer os argumentos para os tornar mais facilmente refutáveis, portanto, eu querer que seja verdade a toda a força, poderá ser uma não tão adequada a relação com a verdade, querer que seja aquela proposta de verdade, seja falso, não é assim tão bom para a minha liberdade intelectual, que eu poderei distorcer, fugir do assunto, porque provoca desconforto, eu fujo logo, portanto, a coragem também serve para isto, a coragem, não serve só para andar aí a pegar em armas e bater em pessoas ou matar a pessoa, que mais parece covardido que outra coisa, coragem também é para estas coisas, pequenas e grandes coisas que acontecem no interior das pessoas, na consciência das pessoas em que as pessoas têm tanto medo de ver o próprio sistema de crenças desabar, têm tanto medo de poder ser rejeitadas por outras pessoas, que o medo da rejeição é muito grande, por pensar de forma diferente, por ser de forma diferente, por acreditar de forma diferente, a pessoa tem medo de não satisfazer as expectativas ao pensar, ao exercer a sua liberdade intelectual, então a pessoa foge daquele assunto, aquilo provoca desconforto se a pessoa tem medo, se a pessoa acha que nem ela, nem as pessoas com quem convivem acreditam ou valorizam naquela verdade ou se admitem enquanto possível, a pessoa nem sequer admite enquanto possível, então a pessoa já começa a fugir, é desconfortável demais, porque a pessoa não quer ver o sistema de crenças desabar, porque às vezes a pessoa enraigou ali, sedimentou, cimentou o sistema de crenças, está ali tudo fechado, duro, rígido, não está aberto para novas experiências, novas ideias, novas teorias e ideologias, está ali com um bloqueio de apegues intelectuais e se aparece uma proposta de verdade que rebenta completamente com uma filosofia de martelo as próprias crenças, a crença, a pessoa, é melhor a fugir, nem quero tocar naquele assunto, é como se magoasse, se você ficasse uma ferida, ou seja, a pessoa foge, ou é pouco adequado, entre aspas, querer que seja verdade, há toda a força, querer que seja falso há toda a força, então qual é, entre aspas, a melhor forma formal, a melhor de reagir a uma proposta de verdade que aparece, é simplesmente querer ver a verdade, aquela proposta de verdade, querer ver a verdade, o que é que está aqui que está melhor, o que é que está aqui que está pior, quais são as falhas, quais são as qualidades, querer ver a verdade, simplesmente, mesmo que isso provoque desconforto intelectual, mesmo que a pessoa tenha de colocar em causa quase todo o sistema de crença, até pela raiz, mesmo que possa ser doloroso, porque é metamorfose, a pessoa, para às vezes envolver a própria consciência, tem de ver todo um edifício que às vezes foi mal construído nas próprias crenças, sistema de crença, a desabar, para depois construir de novo, temos de desconstruir às vezes a nossa forma de pensar, as nossas crenças, então, querer ver a verdade, simplesmente, às vezes pode implicar muita humildade, a necessidade de muita humildade, muita coragem, a pessoa precisa ter um espírito de guerreiro ou de guerreira, porque às vezes admitir, só admitir a possibilidade de uma proposta de verdade ser realidade, existência, espiritualidade, extraterrestre, seja o que for, se há num ponto mais extremo, às vezes, até para admitir a possibilidade posso ser desconfortável. Então, quando aparecer uma proposta de verdade, como é que nós nos relacionamos com ela? Quando elas aparecem simplesmente na nossa vida? Nós fugimos delas? Começamos a distorcê-las? São para ser falsos? Mas começam logo, às vezes não sabem nada sobre o assunto e começam a dizer que não tem lógica nenhum, não tem sentido nenhum, isso é um absurdo. Então, como é que nós nos relacionamos com as propostas de verdade? Procuramos conhecê-las? Procuramos compreendê-las? Profundamente? Ou fugimos delas? Ou queremos que elas sejam verdadeiras a toda a força? Ou queremos que elas sejam falsas a toda a força? Temos um espírito crítico? Espírito livre, também? Temos a mente aberta, como se chama de dizer? Temos uma abertura consciencial, aceitamos que às vezes temos a enfrentar o desconforto intelectual quando estamos a aprender alguma coisa nova, quando estamos diante um assunto que desconhecemos, ou às vezes não conhecemos nada sobre o assunto, sobre a proposta de verdade que apareceu, pode ser teoria, ideia, ideologia, seja o que for, como é que se chama dizer, ou não sabemos nada sobre o assunto e acho que não é lógica nenhum, isso é um absurdo nenhum, a pessoa está, no fundo está, olha, já está a virar a cara, olha o promenor, linguagem corporal, já está a virar a cara e está a fugir, a distorcer, a pessoa pergunta o que é que sabe sobre o assunto, a pessoa não sabe nada. Isso é porque aquele assunto, por alguma razão, teoria, ideia, ideologia, seja o que for, proposta de verdade, provocou alguma forma de desconforto e a pessoa fugir a sete pés como uma pessoa muito corajosa, não é? As pessoas corajosas fofazem sete pés quando alguma coisa provoca desconforto intelectual. Portanto, isto vai ser irónico, portanto, como é que nós nos relacionamos com a verdade? Como é que nós reagimos quando aparece uma proposta de verdade que nos provoca desconforto intelectual? Fugimos, tentamos extorcer ou procuramos a verdade, a proposta de verdade mesmo que isso provoque um profundo desconforto intelectual? Isto é a grande questão. As grandes questões é a grande questão. Porque a nossa relação com a verdade poderá ser muito importante para a nossa relação com a felicidade. Pode aparecer aqui uma proposta de verdade que eu nego, que eu fujo, porque ela é desconfortável e essa proposta de verdade poder envolver alguma forma de conhecimento ou de filosofia de vida que poderia contribuir para a minha felicidade. Mas como eu fujo dessa proposta de verdade porque ela é desconfortável, eu não posso aproveitar o lado positivo e até prático dessa proposta de verdade que poderia contribuir para a minha consciência, ou desenvolvimento da minha consciência e da minha felicidade. Como eu fugi, não posso aproveitar aquilo. Então a minha relação com a verdade pode ser muito importante para a minha relação com a felicidade. A verdade, uma questão filosófica por excelência. A felicidade também, no meu entender, é uma questão filosófica por excelência. Portanto, vamos pensar sobre estes assuntos. Esta reflexão foi feita a partir desta minha obra Felicidade do Inconsciente, uma desconstrução da nossa liberdade e exercícios intelectuais. Podem comprar em formato de papel ou em formato digital. Eu deixo os links na descrição do vídeo no YouTube. Eu vou publicar também no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Eu publico todas estas redes sociais, digamos assim. Portanto, sigam-me nas outras redes sociais, dependendo de onde vocês estejam a ver este vídeo. Tenho outras obras publicadas em formato de papel ou em formato digital. Deixo também na descrição do vídeo no YouTube. Se quiserem contribuir para o desenvolvimento e crescimento deste canal e sustentabilidade, podem subscrever, comentar, partilhar, ajudar a chegar a mais pessoas a este tipo de vídeo. Podem fazer também doações para o MBW e pelo IBAN, que eu deixo o MBW e o IBAN na descrição do vídeo no YouTube. Eu faço isto aqui porque neste momento não tenho patreon.com e há pessoas que podem querer fazer doações para este projeto de investigação. e de divulgação filosófica e de ativismo filosófico e para uma pedagogia da felicidade, que eu estimo a falar acerca disso. Acho que este tipo de conteúdos deveria ser ensinado nos sistemas de ensino para promover a liberdade intelectual das pessoas, a curiosidade, a liberdade independente intelectual das pessoas, mostrar como de forma inconsciente podem fugir de mil e um assuntos que provoquem desconforto. Portanto, convém compreender como é que funciona a nossa consciência e o nosso inconsciente. E pronto, a felicidade inconsciente podem entrar comigo, também têm contacto comigo, eu tenho também o Felipe Ferro Calhau, o meu arroba guimel.com têm mil e uma formas de entrar em contacto comigo. Vejam o vídeo no YouTube, a descrição do vídeo do YouTube, que é lá que eu deixo todos os links que eu falei até agora. Também dou curso online, cada aula a cada pessoa, podem ver lá as referências no canal do vídeo, no vídeo que está publicado no YouTube. Será publicado no YouTube. Portanto, sejam felizes e cumprimentos filosóficos.